Boa tarde meus irmãos, feliz ano novo para quem ainda não viu esse ano aqui, que esse ano seja um ano exponencial para nós, um ano sob a direção de Deus e sob as bênçãos de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 6 a 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 6 a 10. Diz assim a palavra de Deus. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, descemos a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. O tema da meditação nessa tarde, não chamaria de um sermão, mas é o meu plano ou o plano de Deus. Uma pergunta para você. Esse é um assunto que mexe muito com a gente que é crente. E principalmente nesse período de fim de ano, a gente quer fazer os planos para ano que vem, os projetos para o ano que vem. E às vezes a gente pergunta, será que o que eu estou planejando está dentro da vontade de Deus ou está fora da vontade de Deus? Deus tem uma vontade para mim ou eu faço um plano e se submeto à vontade de Deus e aí ele abençoa e o plano acontece. É assim? Esse é um assunto muito interessante. Essa semana, na quinta-feira, eu gravei um Arivalcast só sobre esse assunto. Então, se você quiser assistir, é uma hora levantando essas questões para a gente saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Alguém tem dificuldade nesse assunto aqui? Levanta a mão. Só os mais incrédulos. Os crentes podem, porque tem crente que não tem dúvida de nada, mas sabe tudo. Parece que ele tem um telefone vermelho lá no céu, que ele toca, Deus atende, ele sabe. Mas para os normais, a gente dá um chute na bola e sai correndo atrás e pede a Deus para ir consertando, para ver se dá certo, se não dá certo, se é vontade de Deus, se não é vontade de Deus. E esse texto aqui é muito interessante, muito interessante, porque Paulo, juntamente com a sua equipe missionária, fez um plano de trabalho, eles queriam ir para a Ásia, evangelizar a Ásia. Veja bem, era um plano correto, porque eles queriam fazer o bem, eles queriam pregar o Evangelho. Mas, diz o texto sagrado, que eles foram impedidos de fazer isso. Tentou ir para outro lugar, não deu certo também. E aí eles ficam esperando a vontade de Deus, sem saber qual era a vontade de Deus. Você já viveu essa experiência, André? E aí, de repente, ele tem uma visão de um homem que ele nunca viu, e diz para ele, passa a Macedônia aí, ajuda-nos. E aí Paulo, então, tendo essa visão, reúne os seus companheiros lá em Trode, e diz o texto que, concluindo eles, eles partiram para a Macedônia, entendendo, concluindo que essa era o que? A vontade de Deus. Então, em cima desse texto aqui, eu quero meditar com vocês sobre esse tema. O meu plano ou o plano de Deus. Veja lá, em Provérbios, capítulo 16, Provérbios, capítulo 16, você vai descobrir que não é pecado fazer planos. Aliás, é prudente fazer planos. E lá, em Provérbios, capítulo 16, diz o seguinte, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem o quê? Do Senhor. Então, o coração do homem pode fazer planos. aliás, quando Jesus fala sobre o discipulado, quando ele nos convida, ele convida-nos a segui-lo, ele diz que nós devemos levantar os custos desse discipulado. Ele fala de um homem que vai construir uma torre, ele fala de um exército que vai partir para uma guerra. Então, ali ele quer que nós usemos a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Por quê? Porque nós somos feitos a imagem e a semelhança de Deus. E a Bíblia fala que Deus, tudo o que ele faz, é de acordo com seus planos, com seus desígnios. Então, fazer planos, ser uma pessoa de planejamento, isso não é pecado, isso é um reflexo da nossa imagem e semelhança de Deus. Mas, a gente sabe que Deus, ele é soberano e a gente precisa entender que é Ele que dirige todas as coisas. Que a gente pode fazer planos, mas a resposta certa vem dele. e nós não podemos teimar com isso. Nós temos que compreender esse atributo da soberania de Deus. Lembra de Jó? Quando ele passa por todo aquele sofrimento, durante dois anos de perdas, de doenças, de enfermidades e no final, no capítulo 42, ele diz bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser o que? Frustrado. Então, Deus é onipotente, Deus é onipotente, Ele pode tudo e os seus planos são executados universalmente, historicamente, regionalmente, individualmente. Ele tem planos. ou seja, toda a história ela é comandada por Deus. Deus não somente planejou todas as coisas, mas Ele executa todas as coisas de acordo com a sua sábia vontade. mas esse texto vai nos ensinar de forma prática de forma prática alguns princípios sobre essa questão do meu plano e do plano de Deus. Vamos dar uma olhadinha no texto por favor. Atos 16 versículo 6 e percorrendo a região Frígio-Gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o que? A palavra da raza. Defrontando Misa tentava ir para Bitina mas o Espírito de Jesus o que? Não o permitiu. Então, há duas palavras chaves aqui. Primeiro o verbo impedir. Segundo não o que? Permitir. Isso é muito importante. ele impediu e ele não permitiu. Paulo era um homem de planejamentos vários trechos aqui das cartas que ele escreve ele diz eu vou para tal lugar eu vou para tal lugar eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo eu vou para a Espanha eu quero ir até vocês meus irmãos aí de Roma ele era um homem de planos ele é um homem que pensava estrategicamente e aqui o plano dele era pregar o Evangelho ou seja a natureza da sua vontade o propósito da sua vontade era plenamente justo íntegro ele não queria uma coisa proibida por Deus pelo contrário ele está querendo uma coisa que é aprovada por Deus mandada por Deus que é pregar o Evangelho então aqui eu aprendo um princípio primeiro princípio que eu aprendo aqui é que nem sempre o que planejamos está dentro da vontade de Deus dos planos de Deus estão entendendo ou não eu planejo eu vou realizar esse plano que eu fiz mas isso não vai ser concretizado porque não é da vontade de Deus vamos colocar exemplos para isso tem muitos exemplos vamos botar um exemplo que a gente viveu aqui na igreja esses dias esse ano passado a gente não queria comprar o galpão porque a gente achava que o galpão era o melhor lugar para a gente porque aí a gente chegar lá já estava tudo pronto ela só colocou um palco grande cabia lá 3 mil pessoas tranquilamente porque era 8 mil metros quadrados de galpão o que a gente estava querendo era uma coisa boa porque a gente estava querendo que a igreja o que? crescesse a gente fez a campanha não entrou o dinheiro não veio uma bendita oferta prometida que a gente tinha ou seja Deus o que? não permitiu ele impediu que a gente saísse daqui Deus impede eu gosto dessa palavra mas a gente fica chateado porque a gente quer fazer o gol mas a gente está em o que? impedimento é nulo Deus impede impede já contei uma história aqui uma vez em Recife eu era jovem pastor queria comprar uma casa e eu vi o apartamento Tássia foi gostou do apartamento tinha 49 metros quadrados os meninos já eram nascidos e eu falei eu vou comprar esse apartamento porque eu falava para Deus se eu não quero chegar aos 40 anos você tem uma casa para morar porque se eu morrer fica mais fácil para a viúva casar e os filhos não ficam o que? desamparados e apareceu um apartamento de joia eu fui lá Tássia gostou local bem localizado tudo direitinho fui lá fiz a proposta para a mulher a mulher aceitou só que a entrada era um carro que eu tinha um cadete cadete novo não era velho não e o dinheiro da venda do cadete era certinho para dar entrada no apartamento e as prestações eu ia o negócio foi tão certo que eu fui lá assinei o contrato Tássia ficou muito feliz e mulher você sabe já que aí para o negócio já desmontou os móveis tudo encaixotou tudo quando eu fechei o contrato no outro dia teve uma greve no Detran uma greve no Detran e aí eu ia vender o carro eu não podia o que? passar o documento do carro e a placa do carro era de Maceió não era de Recife e eu fui lá passo o mês e a mulher dizia e aí pastor vai dar entrada cadê o dinheiro falei nossa eu não quero ficar com o carro não eu não quero o carro eu não sou vendedor de carro e o que que acontecia muita gente chegando e fazendo proposta para terminar a história o que que aconteceu não comprei o apartamento você imagine eu ter que enfrentar a Tássia ela disse também você vai fazer você gosta dos rolos de carro para que isso não apareceu ninguém para me prestar o dinheiro só que Deus tinha outro plano porque dois anos depois eu fui eleito aqui na guerra de Pinheiros sem ser conhecido pelo povo de Pinheiros e vim para cá e estou aqui hoje porque Deus tinha outro o que? plano se eu tivesse comprado talvez eu estivesse morando lá estava bem na igreja mas Deus ele o que? impede às vezes você está querendo fazer uma coisa insistindo em fazer uma coisa e Deus o que? impede ele impede por que? porque a vontade dele é melhor do que a minha vontade porque o plano dele é melhor do que o meu plano você entendeu isso? você que namorava com aquele cara bonitão e Deus não deixou você casar com ele porque ele era bonito mas era ordinário e Deus deu um livramento para você você achava que era resposta de oração você jejuou para Deus dar e você estava cega de paixão você não estava vendo mais adiante vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui gente nem sempre o que eu quero o que eu planejo é a vontade de Deus é a vontade de Deus não é e nós temos o direito é o direito legal o direito de espernear quem é advogado sabe aqui o direito de espernear você pode espernear não tem problema nenhum quando Deus diz não quando Deus fecha uma porta quando Deus impede de que algo que você quer tanto não aconteça graças a Deus por isso amém? porque a vontade de Deus ela é boa ela é perfeita e é? agradável ah se Deus fizesse aquilo que eu planejasse ah se Deus me desse aquilo que eu pediria e peço eu estava perdido Deus impede Deus não permite não permite segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que nem sempre o nosso tempo é o tempo que é de de Deus as vezes aquilo que você planejou para esse ano no plano de Deus está para dois mil e vinte e nove falou em casar a menina já pediu nossa senhora ali já já clamou por nossa senhora tem que esperar cinco anos ainda você já pensou disso também Deus tem um plano esse plano é para minha vida mas eu quero antecipar o momento e não é o momento de Deus se você observar bem Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária ele está querendo ir para a Ásia mas Deus o que? impede ele de ir para a Ásia agora veja lá no capítulo dezenove capítulo dezenove que Deus queria que Paulo fosse para a Ásia mas não na sua segunda viagem missionária mas sim na sua o que? terceira viagem missionária veja que no capítulo dezessete ou dezoito versículo 24 nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alaxandria se você observar Éfeso era a capital da Ásia da Ásia menor e é justamente nessa terceira viagem missionária que Paulo vai chegar lá em Éfeso no capítulo dezenove aconteceu que estando Apolo em Corinto Paulo tendo passado pelas regiões mais altas chegou o que? a Éfeso então então ele chegou a Éfeso não de acordo com aquilo que ele havia planejado então as vezes o que eu quero Deus quer também mas Deus tem o tempo certo para que isso aconteça na minha vida e aconteça na sua vida porque nós não podemos queimar etapas há etapas que Deus planejou na nossa vida que nós temos que cumprir e não existe no plano de Deus atalhos as vezes você faz uns atalhos no computador mas na vida real não existe atalhos veja lá em 1ª de Pedro capítulo 1 por favor 1ª de Pedro capítulo 1 no capítulo 1º Paulo diz assim Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto da Galáxia Capadócia Ásia e Bitínia eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo graça e paz a vós seja o que multiplicado veja volta para Atos 16 Paulo queria ir para onde para Ásia depois no versículo 7 defrontando Mísia tentava ir para onde para Bitínia mas o Espírito de Jesus não o que quem é que Deus queria que fosse para Ásia e para Bitínia antes de Paulo Pedro então Deus permitiu que Pedro fosse a Ásia Deus permitiu que Pedro fosse a Bitínia e Paulo só iria no tempo de Deus e esse é um ponto muito importante porque Deus tem um tempo determinado para tudo na nossa vida e não adianta a gente precipitar abra sua Bíblia no Evangelho de João Evangelho de João capítulo 7 vamos ver esse texto aqui que é bastante claro no capítulo 7 Jesus está enfrentando a incredulidade dos seus irmãos carnais e os irmãos de Jesus queriam que eles se apresentassem como messias versículo 4 diz assim no capítulo 7 João 7 porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto se faz essas coisas manifesta-te ao mundo pois nem mesmo os seus irmãos o que agora vem o versículo 5 vamos ler juntos o que é que diz diz-lhes pois Jesus o meu tempo ainda não mas o vosso sempre está o que então nós queremos qual é o tempo nosso agora mas Jesus o tempo ainda não chegou há tempo para todo propósito sobre a terra então aprenda isso eu sei que é difícil eu sou a última pessoa no mundo autorizada a lhe dar um curso de paciência não tem autoridade mas a bíblia diz nós temos que submeter o nosso temperamento a nossa vontade a nossa consciência a palavra de Deus então veja bem nem sempre o que planejamos é a vontade de Deus segundo princípio nem sempre o nosso tempo é o tempo o que? de Deus terceira lição que nós aprendemos no texto sempre que desejamos fazer a vontade de Deus seremos orientados por ele preste atenção se você quer fazer a vontade de Deus mesmo você pode ter certeza que você tem um Deus que te ama e que te vai orientar o salmista diz que o nosso Deus é o Deus que aponta o caminho para os pecadores o nosso Deus tem prazer em nos guiar em nos orientar e veja no texto por favor o texto aí que Paulo tentou ir pra Ásia mas o Espírito Santo impediu ele tentou ir pra Bitínia mas o Espírito de Jesus não o que? permitiu veja que tem a primeira a segunda pessoa da trindade no versículo 9 vamos ler juntos o que é que diz a noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé ele rogava dizendo passa a macedônia e ajuda que coisa linda isso aqui sempre que nós estamos querendo fazer a vontade de Deus buscando a vontade de Deus querendo que os planos de Deus se realizem através da nossa vida nós temos um Deus que nos ama e vai nos orientar na hora certa os missionários foram pra cidade portuária de Troade Lucas se encontra com eles ali era uma equipe Paulo Silas Timóteo e agora Lucas Deus a noite porque diz o texto que a noite porque se a visão fosse de dia Paulo não enxergava tinha que ser a noite veio uma visão então observe aqui que não é Paulo que fala com Deus mas é Deus que fala com com Paulo é Deus que vai ao encontro de Paulo Paulo é o líder é aquele que está liderando o projeto e Deus então apresenta-se através daquele homem passa a macedônia e ajuda o que significa isso o mínimo de inteligência Paulo diz assim Deus não quer que a gente vá para a Ásia Deus não quer que a gente vá para a Bitínia Deus quer que a gente vá para onde para a Macedônia isso é muito importante porque Deus diz especificamente não tem dúvida a Macedônia existia existia não era uma terra do sem fim abre a sua Bíblia por favor lá em Marcos capítulo 9 versículo 22 Marcos capítulo 9 eu gosto muito desse texto diz assim muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar mas se tu podes alguma coisa tem compaixão de nós e o que? ajuda-nos essa palavra ajuda-nos aqui é a mesma palavra que aparece no grego aqui na boca desse varão macedônio passa a Macedônia o que aí? ajuda nós estamos desesperadamente precisando o que? de de ajuda a Ásia pode esperar a Bitínia pode esperar o desespero agora é como esse homem que o filho está endemoniado ele precisava de uma libertação ele precisava de uma intervenção de Deus naquele momento então Deus sabe tudo sobre a minha vida sobre os meus desejos sobre a minha vontade pensa nisso irmãos pensa nisso lembra de Jeremias capítulo 29 versículo 11 esse é um versículo que é um versículo chave na minha vida Jeremias capítulo 29 versículo 11 o que é que diz lá? Jeremias 29 11 o que é que diz? eu é que sei que pensamentos tem a vós diz o senhor pensamentos de paz e não de para vos dar o fim que desejei então tem um Deus que pensa em mim que tem planos para mim só ele sabe só ele sabe eu é que sei ninguém sabe que Deus tem para mim e não adianta consultar com a artomante não que você não vai saber eu é que sei que planos que projetos eu tenho para a sua vida e são projetos o que? bons para vos dar o fim que porque a gente tem um trauma nós crentes temos um trauma porque sempre parece que a vontade de Deus para a gente é ruim a gente tem uma desconfiança de Deus ah Deus o que é que eu case mas o que é que eu case com uma mulher feia não é isso? é assim? não Deus quer o melhor para nós ele é capaz eu sempre recito esse versículo para a Tássia falei Tássia você orou por um marido e Deus lhe deu infinitamente mais do que você pediu ou ou pensou é piada né? mas mas é assim Deus sempre tem o melhor para nós às vezes ele está querendo uma meia boca e Deus quer dar algo completo para vos dar o fim que desejais quarto princípio para encerrar sempre que Deus revelar a sua vontade para nós devemos obedecer imediatamente eu gosto eu gosto eu gosto sempre de perguntar para que você quer saber a vontade de Deus não tem sentido você querer saber a vontade de Deus para você ficar assim ah eu sei a vontade de Deus não não tem sentido nenhum só tem sentido você querer saber a vontade de Deus se você quiser o que? fazer a vontade dele porque a igreja está cheia de crente que sabe tudo sabe tudo de bíblia sabe tudo de teologia sabe 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 ler 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 a cabeça está inchada de tanto conhecimento mas o coração seco e não faz nada daquilo que ele sabe e é muito interessante versículo 10 vamos ler junto bem forte o que que diz atos 16 10 assim que teve a visão imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o que? evangelho então depois que aparece essa visão que vem a orientação de Deus essa visão hoje pode ser através de uma palavra de uma pessoa porque Deus fala através de pessoas na sua vida você pode ter uma palavra direta da bíblia é tão bonito isso aqui porque ele pega não somente a visão mas quando ele diz aqui concluindo que Deus nos havia chamado é porque ele junta os fatos as ocorrências e ele diz ainda vem esse cara passar macedonia e ajuda então nós concluímos nós chegamos a uma conclusão primeiro ponto segundo ponto terceiro ponto aí vem o que? o que? conclusão nós concluímos eu acho lindo porque quando preste atenção quando Deus fala Deus só fala Paulo mas quando ele conclui aqui o verbo está no plural concluímos ele compartilhou ele discutiu e ele chegou à conclusão imediatamente então a obediência aqui é uma obediência o que? imediata a obediência aqui ela é orientada especificamente ele diz partimos para aquele o que? destino essa obediência é conclusiva fatos circunstâncias e revelação de Deus ele pega esse pacote faz um estudo e diz é isso aqui que Deus quer pronto terminou quatro aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida primeiro o planejamento humano não prevalece sobre a vontade de Deus ele é o senhor e nenhum nenhum dos seus planos pode ser o que? frustrado segunda aplicação prática frustração de planos não concretizados não deve nos o que? desanimar porque provérbio diz que a esperança que se adia faz adoecer o que? o coração você quer casar mas teve um namoro assim ruim aí você diz não vou casar não que isso aquilo foi treinamento para você para você saber que aquilo não prestava vocês estão entendendo? nós não compramos o galpão mas agora nós ganhamos o que? aprovação aqui da mudança o que nós vamos fazer? nós vamos é para cima 20 andares 20 metros aqui 60 metros Deus quer que a gente fique o que? aqui vai dar trabalho? vai mas nós vamos ficar aqui estão entendendo como é que é o negócio? ah não sei o que não adianta chorar pelo leite derramado às vezes uma frustração irmãos tem gente que qualquer frustraçãozinha ele desanima não desanima não Paulo não desanimou não terceira aplicação prática Deus sempre mostrará a sua vontade para aqueles que desejam lhe obedecer se você quer obedecer a Deus pode ter certeza que Deus vai lhe orientar amém? princípio quarto aplicação prática a vontade de Deus ela é boa perfeita e agradável ainda que pareça o que? o contrário ainda que pareça mas não é amém? então vamos ficar de pé e vamos consagrar os nossos planos a Deus quem fez alguns planos aqui para 2024? levanta a mão já fez aí um plano? faça meu irmão faça pedi 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 dá-se vuzá pois todo aquele que pede o que? recebe mas você vai pedir o que? tem que pedir mas pedir especificamente o que você o que que Deus quer para a sua vida nesse ano vamos cantar o hino que você é que o que o que você tem que ir a sua vida O que é isso?